A tabela que segue descreve a relação entre o número de doses de espargueta a bolognese, ou à la bolognese, como dizem os italianos, e o número de tomates necessários para prepará-las. Testa as razões para aferires a sua equivalência e determina se a relação é uma proporcionalidade direta. Teremos uma proporcionalidade direta entre o número de doses e o número de tomates se a razão do número de doses para o número de tomates for sempre a mesma, ou se a razão do número de tomates para o número de doses for sempre a mesma. Então, podemos pensar na razão do número de tomates para o número de doses. É 10 para 6, que é o mesmo que 5 para 3. Aqui, a razão é de 5 para 3. Aqui, é de 15 para 9. Se dividirmos ambos por 3, dá 5 para 3. Portanto, é a mesma razão. 25 para 15. Se dividirmos ambos os números por 5, dá 5 para 3. Então, com base nestes dados, parece que a razão entre o número de tomates e o número de doses é sempre constante. Por isso, sim, esta relação é uma proporcionalidade direta.